Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. No vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês, cara, um game que eu já joguei no passado, porém eu não cheguei ao fim dele, porque eu me encontrei na mesma, como eu posso dizer, na mesma situação do Secrets of Grinja, que é um game que eu tô trazendo a gameplay aqui pro canal. O game de hoje é Veldys Story, com a DLC Abyssal City, de 2013. Esse game aqui, eu disse que eu fiquei na mesma situação do Secrets of Grinja, porque a gente chegava em determinada parte do jogo, e ele não tinha sequência, porque quando eu adquiri esse game aqui, ele tava em Kickstarter, né? Aqueles módulos de game que eles vão lançando aos poucos a continuidade do jogo, né? E eu cheguei num determinado momento que o jogo parava, né? Falava, ah, tipo, chegamos nesse momento aqui, você não consegue continuar a história porque novidades virão, né? E aí eu fiquei muito tempo sem jogar esse game, como eu já citei, ele é de 2013, e eu só me lembrei dele novamente agora em 2020, cara. Acredito que deve ter o fim do jogo já hoje, né? Porque tem até essa DLC nova aí que eu não tinha na época, quando eu abri o jogo ele baixou. E, cara, é um jogo do gênero do Metroidvania, com um pouco de RPG, e tudo do que nós gostamos bastante de jogar, cara. Aí uma vez que a gente dá um new game, tem aqui o modo dificuldade, normal, hard, veterano, God's Lair. Vamos no normalzinho, né? Porque não vamos, né? E aqui tem os personagens, ó. O Vyat, que é a gameplay normal, ó, mostra que ele é um personagem de força e agilidade. A Reina é um personagem avançado, tá dizendo ali, ó, que ela é um char de agir e de jint. O Vladin, que é um personagem que a gente não tem ainda, que é do modo de jogo ranged, né? Deve ser um arqueiro ou algo do gênero. E é um personagem de agir e luck. E o mago meio dragão, a Gilda, Gilda, provavelmente deve ser uma mulher, né? É um personagem de int e sorte. Tá vendo, ó, os critérios de um ótimo e padrão, RPG padrão, né? Vou aqui jogar com o Vyat. É, eu acho que tem que jogar com ele. Eu não cheguei a fechar com ele, ó. Tem até um... um save? Sei lá, vamos continuar aqui, ó. Aí mostra a história, ó, tal. Nós estamos, é... Velejando num navio demônio. Quem tá indo caçar demônios, tal. Entramos numa névoa forte. E aí nós estamos procurando por Gernot há muitos meses. E nós temos informação de que ele sumiu em Cader. Caderinho. Aí, ó. Nós tivemos aí alguma tripulação que estava preparada dentro do navio. Que são os personagens padrão, acredito eu. E a real batalha vai começar em breve. Acredito eu que são os personagens pra gente escolher. Mas alguma coisa veio do... Do fundo do mar. Aí, ó. E as criaturas de tamanhos impossíveis Atacaram o navio. Aí, ó. Nosso navio foi atacado, então... A curioso modo, nós estávamos em um navio em busca de um demônio. E aí... O demônio... O barco foi atacado. Me diga, criança. O que você procura? O que eu procuro? Poder. Se eu apertar passa? Não. Poder para destruir os deuses falsos e libertarem as almas dos humanos de seus controles. Você deseja libertar a humanidade? Você acredita que isso é justo? Todos os demônios e anjos já foram humanos. E você derrota todos eles sem hesitar. Por que você, então, quer matar os deuses para salvar a humanidade? Ou para salvar a sua sede de sangue? O que eu gosto ou não gosto é irrelevante. Eu quero cumprir o meu objetivo. Aí, nós vamos ver isso, então. Com quem ele está falando? Aí, ó. Endless Fluffy Games apresenta. É o nome da produtora. Endless Fluffy. Valdez Story, Abyssal City. De 2013. E sendo jogado novamente agora em 2020. Cara, eu lembro que esse jogo aqui, eu achei ele meio estranho no começo. Porque ele é meio travado. Mas à medida que a gente vai jogando e upando o personagem, ele vai ficando livre. Vamos dizer assim, né? A gente consegue esquivar, consegue dar dois pulos. Cara, é o básico gênero do Metroidvania. Tipo, vocês... Quem acompanha sabe que eu gosto muito desse gênero de jogo. E Valdez Story é mais um game que me chama muito a atenção, cara. Espero que, com o tempo que a gente ficou aí sem conhecer o jogo, as coisas devem ter melhorado e a jogabilidade também. Ah, doga! Isso doeu! Aquela luz deve ser algum tipo de proteção, mas ela vem da onde? Este lugar. Onde diabos eu estou? Onde infernos eu estou? Eu não vejo o Reina e os outros. Eu devo procurar por eles. Eles devem estar em algum lugar nesta terra. Aí tava mostrando os comandos, ó. Tamo aqui jogando já. Passa o carinha de STR e agir, né? Dá espadada! Olha lá, segura e pra cima. E o RT, né? Eu tô jogando no computador. As configurações sempre vêm como controle de Xbox, mas o meu controle é o do Play. Então eu tenho que pôr pra cima e segurar o R2. Aí tá vendo, ó? Gastou minha mana ali em cima, ó. Se liga, ó. Tem a barra de life, é vermelha. Tá 94, 96, 98, 100. Não ficou 100. Me enganou. E embaixo é minha mana, tá vendo? 42. Se eu pôr pra cima e apertar o R2, então, é a magia de cura. Não cura mais que 98? Minha vida deve ser 98, né? É, olha lá o meu HP, ó. 98 de 98. É isso mesmo. Deixa eu ver o volume. Deu tipo um berro na minha orelha aqui agora. Vamos ver. Aí. Agora sim eu acredito que está a justo. Vamos lá. Agora uma vez que a gente já deu pause aqui, ó. Consegue ver os atributos, ó. Força, Agilidade, Inteligência, Lucky. Os equipamentos, ó. Uma espada, uma armadurazinha. Os acessórios estão vazios. Acredito que isso aqui deve ser a skill da arma. Meu level, a XP, quantidade de almas. Eu não sei o que é isso ainda, eu não lembro. E tem meus atributos básicos, ó. Life, HP, né? Minha mana, MP, ataque, magia, armor. Armor Ruin. Aí, ó. Ah, determina. O quanto de armadura... Ah, o quanto de armadura física os meus ataques vão ignorar. Spell Ruin, ó. Ah, tá. Isso aqui é tipo, então, é Armor Penetration e Magic Penetration, tá. Resistência. Resistência a tomar debuffs. Taxa de crítico. E... Taxa de debuffs pelas magias, tá bom. Foco. Determina a duração do seu estado de foco. 10 segundos, tá. Mas tá, vocês viram isso aqui, ó. Os atributos padrões. Magias eu não tenho nenhuma pra selecionar aqui em cima, ó. Spells. Não, status. Spells, não. Eu tenho duas, ó. Árvore de skills. Aí, ó. Nossa. Aqui eu acho que são passivas, é verdade. Itens e o mapa. Itens e o mapa. Beleza. Mas vamos seguir por aqui, então, ó. Quadrado bate. Bate o ataque light. Ataque fraco, né. O triângulo é o ataque forte, ó. Acho que se eu segurar... Segurar? Não. X pula. E o bolinha defende, é verdade. Os de cima aqui, ó. O L1 mostra o mapa. O R1 não faz nada. R2 não faz nada. E o... O L2 não faz nada. E o R2... Ah, é verdade, ó. Se eu seguro o R2, ó. Ele concentra a magia, tá vendo? Só o R2 não faz nada. Porém, se eu colocar o R2 pra frente, ele taca a magia. Se eu colocar o R2 pra cima, é aquela magia de cura. Se eu colocar o R2 pra baixo, ó lá. Ele me dá um buff de ataque. Tá vendo? E aí, pro outro lado, ele vai tacar a magia pra trás. Ah, é verdade. Tinha esses pontos aqui que eu não lembrava. Ó, tá vendo? Ficou com aquelas asinhas porque eu tô com o buff de ataque. E aí, consumiu minha mana todinha. E a mana vai enchendo aos poucos. Aí, acabou já o buff. Mapa. Só ir pra frente. Vocês humanos não aprendem. Nós estamos alertando vocês para ficarem fora. Espera aí, mas quem é você? Ah, eu tenho certeza de que vocês sabem com quem você está falando agora. Pelo nome da Senhora Sombria, Eu vou derrotar todos vocês, velho. Aí, ó. Ensinando a bater, ó. Aí, ó. Coleto itens. Ó, abriu a portinha ali. Aí, ó. Aperte o B, no meu caso o bolinha, para bloquear. Eu não consigo subir aqui, ó. Nem aqui. Aqui eu consigo. Só que eu não consigo subir, tá ligado? Dá uma passagem estreitinha. Beleza. Então eu só posso vir pra cá. Aí, ó. Defende. Ah! Trouxa. Vamos coletando coisas, passando pela porta. Eita! Tomei um hit. Outra! Tomei outro. Eu estou apoiando aqui, velho. Vou matar esse dude aqui em cima. Óbvio. Quero subir em cima do... Aqui, ó. Ô, cuzeta. Vou pegando itens. Life potion. Ó. Isso. Ó, ó, ó. Aí, ó. As poções são usadas quando o seu HP chega a zero. Ah, então é tipo como se fosse um Phoenix Down. Level 2. Aperte o Start. Ai, cara. Eu estou aqui apoiando. Para pausar, entrar no menu de pausa e gastar seus atributos. Tá. Aqui, ó. Posso pôr mais força. Coloquei mais força. E magias. Nossa. Tá. Aí aqui é a árvore de magias. Guerreiro. Árvore de guerreiro. Árvore de guardião. E a árvore de salvador. Entendeu? Aí eu posso aqui, ó. Aumento o dano. O ataque em 5%. Combos de 4 ou mais ataques aumentam em 15%. Aumenta a chance de crítico em 10%. Aumenta a armadura em 10%. Aumenta o HP em 10%. Aumenta a resistência mágica em 10%. Aumenta o poder da luz em 10%. Aumenta a mana em 10%. E aumenta o poder negro da escuridão em 10%. Como eu sou um personagem de STR e agir... Então eu vou colocar pra aumentar meu crítico ou pra aumentar meu dano? Acho que primeiro eu vou colocar pra aumentar meu dano. É uma passiva, né? Depois eu coloco pra aumentar meu crítico. Beleza. Pancada. Fortinha. Quer ver, ó? Eu consigo ver mais isso aqui, ó. Dependendo de como for que eu utilizar as coisas aqui, véi. Quer ver? Consigo. Vai depender da build, né? Dependendo da build que a gente for fazer... É... A gente pode fazer o personagem de várias maneiras possíveis. Porém, eu como sou um personagem batedor... Vou tentar fazer aqui com o maior danudo possível. Boa. Parece que a magia... Que está vindo daqueles portões está passando. Muito impressionante derrotar um ogro como aquele. Você não é um demônio? O que você está fazendo aqui embaixo? Aqui embaixo? Então você é da superfície? Um anjo... Não, não. Como é que é? Um anjo e está sozinho no território dos demônios. Um anjo? Eu não sou um... Um... Um escravo alagatariano? Alagatarian? Sei lá. É... Não importa. Anjos e demônios não são bem-vindos aqui. Vai embora. É, espera um pouco. Ah... Estão vendo mais ou menos a pegada do joguinho aqui, né? Eu queria subir ali, ó. Será que eu consigo subir aqui? Espendura aí, dude. Provavelmente eu vou aprender alguma coisa para me pular mais. Ou voar, porque... A gente já viu as limitações, ó. Ah, está vendo? Olha a mina. Ah, a mina dá uns pulos. Aí, ó. Eu não sei dar esses pulos. Droga. O que eu faço aqui? Tem um botão aqui. E aí? E aí? Não. Só batendo na galera. Encontramos outro dispositivo que a gente não sabe abrir ainda. Não é só passar... Ixi, ali é um boss, com certeza. Master Scroll. O que eu faço com isso? Pressione para baixo para... Para... Dar um skill cancel? Ah, nossa. Eu não lembrava disso. Ah, tipo, eu tenho que pôr para baixo. É quando ele dá essa piscada, se eu pôr para o lado, ele esquiva. Nossa. Nossa, é difícil. Precisa da chave do capeta, do Kramu Kramu Yano. Tá aqui... Para onde que eu vou agora? Ah! Ah, aí, ó. Use a skill cancel... Ah, entendi. Ah! Se eu usar a skill cancel no ar... Olha lá, ó. Ele dá o dash para baixo. Legal, legal, legal. Level 3. Justo sério. Agora a gente vem aqui e põe... Crítico. E põe... Mais esforço. Eu posso sentir uma energia familiar emanando daquela sala. O que será? É um save? Aquela estátua? Haha, é um save. O jogo salvo. Peguei o capuz do Hug. Será que o capuz do Hug vem aonde? Armadura. Não é aqui. Oxe. Tá, peguei o capuz do Hug. E aí? Capuz do Hug. Blá, 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 blá. Ah, eu preciso fazer um upgrade nele para conseguir usar. Tá bom. Vamos seguir, então. Ah, ali... Ah, eu passo por dentro. Essa esquiva é roubada, então. Aquela garota de antes. Então você é um rato que está às espreitas. Não há buracos aonde eu não posso encontrar você, velho. Quem precisa se esconder de você? Você é apenas outro dos cachorros de mirgato. Silêncio, rato. O que é isso? O rato, então, trouxe um amigo? Por que você está se escondendo atrás dessa espada que você carrega? O quê? Você nunca viu uma espada de verdade antes? Ha! Uma espada de verdade, ele diz. Essa coisa é melhor... É... Ser usada para... Se barbear do que para cortar coisas, velho. Então eu vou te mostrar, então, velho. Enquanto eu cavo a sua cova. Eu vou cortar a sua espada com a minha espada, que é minha espada quebrada mesmo. A senhora da escuridão vai gostar que ofereça o seu sangue para ela, velho. Você já parou de falar, então? Prepare-se! Batalha! Aqui é o esquivo. Aqui, ó. Bufa o meu ataque. Aí você vai ver, então, Dudu. Ah, Dudão. Ah, ele também tem o poderzinho que eu tenho. Ah, você vai começar a invocar a gente, então. Beleza. Ataca aí, só suar e bola. Ataca aí, só suar e bola. Eu me buffo, cara. Oxi, o que me pegou? Ah, o cara me deu um tiro. Aprendi um combo, aprendi um combo. Aí, ó. Oh, oh! Ah, eu vi. Curo, ó. Deixa eu ir matando essas gacinhas aqui, porque elas estão me atrapalhando. Cura! Ah, toma um combão. Brabo, hein, cara? Ankin, ah. Ganhei mais dois de ataque e 60 de XP. Bom! Não foi tão mal assim. Você foi melhor do que eu pensei. Estou começando a ficar excitado com isso. Eita. Parece que a nossa dança teve que acabar mais cedo do que a gente esperava. Fique vivo, garoto. Eu vou amar quebrar essa sua espada em outro momento. Ah, ele foi embora. Eita, mas o que diabos é isso? Vamos, nós precisamos sair daqui. Eu posso tomar conta de mim mesmo. Eu não pedi sua ajuda. Mas eu estou oferecendo minha ajuda de qualquer maneira. Vamos logo dar o fora daqui. Mas ele não ajudou ela. Você deverá estar salvo aqui. E eu vou tentar dar um jeito naquela coisa. Se você está ficando louco, tem uma boa razão para que demônios corram daquele bicho. Aquele demônio não foi um covarde. Eu não vou correr de nada. Depois que eu matar ele, eu vou encontrar o resto da minha turma. E nós vamos dar o fora daqui. Eu vi realmente alguma coisa caindo do céu mais cedo. Essa é a razão de que eu estou aqui. E você, não é por essa razão que você também está aqui? Eu não tenho tempo para isso. Por favor, espere. Eu vou admitir. Você não é como os outros demônios, os anjos que eu vi na superfície. Eu não vou me ajoelhar para deuses injustos, se é o que você está pensando. Escute, nós podemos encontrar essas criaturas depois. Eles são chamados de ferales. Aqui embaixo você vai aprender a se esquivar de todos eles. Eles comem tudo que eles veem pela frente, menos eles mesmos. Mas de um tempo para cá, eles falam que esse território é deles. Por favor, venha comigo para o meu vilarejo. Eu sei que é uma cidade boa. E talvez ela possa te ajudar a encontrar o seu pessoal. Uma vila? Quantas pessoas estão sobrevivendo aqui embaixo? Ela dá os pulinhos dela aí. Ela está com uma faquinha para cima. Acertou. Agora acertou. Oh, caralho. Acerta o pulo, José. Eu não pude procurar pelos suprimentos hoje. Os demônios estão encontrando seus patronos. Alguma coisa do gênero ali. Eles têm um novo líder nesta área. E por alguma razão, os ferales apareceram. Feirar os drogas? Isso não é bom. Mas mesmo assim, parece que você não voltou de mãos vazias. Quem é ele? Ele é da superfície. Ele me ajudou a lutar com alguns demônios enquanto eu voltava para cá. Com toda essa excitação que nós encontramos ali atrás, eu me esqueci de perguntar qual o seu nome. Vyat. Vyat, é? Ele tem um anel legal. Parece legal mesmo esse anel que ele tem. De qualquer maneira, o ancião mandou perguntar... Não, mandou, tipo, ele voltar de onde ele veio. Parece alguma coisa importante. Voltar para falar com ele, tá ligado? Obrigado. Vamos, então, encontrar o ancião. Aí por baixo, pela cidade. Ó, Jami Star. Consigo falar com ele, velho. Cara, eu não consigo esperar acabar minha... Meu turno, tá ligado? Eu estou morrendo de fome. E aí nós chegamos na vila de Tagrum Village. Caramba, tá vendo? É um joguinho que, tipo, aconteceu pouca coisa, mas já me prendeu um pouco, cara. Tipo, os gráficos desse jogo são bonitos. A jogabilidade ainda está um pouco dura, porque o boneco vai aprendendo as coisas. Que nem agora eu já dou esse dash para baixo. Já consigo dar um dash para frente. Tem a questão das magias, que a gente vai mudando. A questão de árvores de skill, velho. Aí a gente vai aprender muitas coisas. Provavelmente a gente vai ter amigos. Que vão ajudar a gente a lutar durante as batalhas, cara. Puzzles, né? Já vimos que tem os puzzles relacionados aí a pisar. Nas estruturas para sair correndo antes que o tempo acabe. Mas, cara, é um joguinho muito legal, muito interessante, velho. E aí, vocês gostaram de Vald's Story? Cara, é um joguinho bem interessante. Eu achei bem legal. Porém... Eu lembro pouco. Eu joguei esse jogo antes, mas eu lembro muito pouco do que eu cheguei a fazer nele aqui, velho. Mas para o vídeo de hoje, acredito que deu para a gente ver, né? Sentir um pouco de qual é que é o jogo. O jogo que a gente vai upando de level. Vamos descobrindo novas habilidades, novos equipamentos, cara. Um bom game do gênero do Metroidvania. Com aí um pouco dos seus restícios de RPG. E... Puzzles, né? A gente fez um pequeno puzzle, mas... Eu lembro um pouco que vai ter alguns puzzles mais complicados, né? Que a gente vai ter que pisar aqui, chegar em outro determinado ponto, pisar, voltar para abrir as coisas. E fecha um de um lado, fecha do outro. Eu lembro muito bem de alguns pontos do jogo que a gente vai encontrar fases desse gênero. Mas para o vídeo de hoje, então, é isso, jovens. Mostrei aqui um pouquinho para vocês de Vald's Story Abyssal City de 2013. Game esse que tem para Steam e tem para... Acredito que para todas as plataformas atuais aí, né? Playstation 4, Xbox One, Nintendo, Switch e tudo mais. Se vocês, então, gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreve. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. Vocês não têm ideia de como vocês me ajudam. Gosto muito, realmente, da interação de todos vocês. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguma coisa relacionada a Vald's Story ou qualquer outro jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixem aí nos comentários que, se tiver ao meu alcance, é claro que eu vou trazer o game aqui para o canal e vou fazer uma homenagem a você, né? Deixar seu nome aí eternizado nos vídeos do YouTube. Beleza, então, jovens? Se vocês gostaram do vídeo, então, deixa o like, compartilha com o amiguinho, faz tudo o que tiver aí a seu direito. Eu agradeço a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! E até o próximo vídeo.